Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Nossa, que sedutor, cara. Não é sedutor, é coisa satânica. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar sobre Invocação do Mal 3. Eu não consigo disfarçar, porque eu fico muito feliz de falar isso. A Ordem do Demônio. A gente vai falar sobre o filme de diabo hoje. É isso. Cara, e eu vou dizer uma coisa. Vou te contar uma coisa antes de começar. Conte-me. Eu estava com medo desse filme, mas não com medo do Satanás aparecendo lá do Capiroto, Coisa Ruim, Mochila de Criança. Eu estava com medo do filme ser ruim. Por quê? Eu vou te contar. Tem uma coisa... Pô, perdi minha caneta aqui, caralho. A direção desse filme é do Michael Chavez. Chavez. Que é o mesmo sujeito que dirigiu A Maldição da Chorona. Que é fraco, velho. É fraco. Vale a pena assistir o filme? Não sei. Para mim vale, porque tem a Linda Cardellini e eu gosto muito dela. Na verdade, A Maldição da Chorona é assim. Você assiste, velho, pelo esforço que a Linda Cardellini está fazendo para interpretar. Porque ela está se dedicando. Mas não vai, não anda. Pensa, meu Deus do céu. Não está rolando, né? Por quê, cara? Esse era o meu medo. A Maldição da Chorona é um filme que tem jump scare. E porra, eu não assisto filme para ficar tomando susto o tempo todo. Eu quero uma história. Eu não assisto filme para ficar tomando susto na hora. É aí que está a minha relação com filmes desses de diabo que eu não sou muito fã. É, mas assistiu, né? Assistiu. Assistiu. E assim, vamos lá. Está voltando aqui com Patrick Wilson. E Vera Farmiga. Que, cara, esses dois, eles... Eles combinam, né, cara? Combinam muito. O papel deles juntos ali, a interpretação deles juntos é muito bacana. Eu gosto bastante também, cara. Então, estávamos aqui, todos os fãs da franquia Invocação do Mal, também conhecida como... Invocaverso. Exatamente. Esperando a volta desses dois, né, cara? Porque, olha só. Eles fizeram os dois primeiros filmes. E assim, temos que falar um pouco aqui sobre o nosso querido James Wan, o criador do Invocaverso. Só que agora é o primeiro filme do título principal sem ele. E aí? Bom, vamos deixar o James Wan para daqui a pouquinho. Vamos só falar do que é esse filme. Esse filme é o terceiro do título principal, mas o oitavo no total do Invocaverso, né? Então, você tem a história do Arne Cheyenne Johnson. Ah, lembrando, né? Os filmes do Invocação do Mal, não os derivados, mas do Invocação do Mal sempre são baseados em fatos. Sempre são casos que o casal Warren resolveu, ou pelo menos tentou resolver ali na vida deles. E aí você tem como é... Cara, o nome desse cara é engraçado. É Ruairi. Eu não sei falar o primeiro nome dele. É um nome gozado. E o sobrenome é O'Connor. Ruairi O'Connor. O que ele é? Ele é um mano que matou outro mano. E aí quando falaram, mano, você matou o mano. Aí falaram, pô, mas eu estava possuído pelo satanás. Foi o diabo que mandou fazer. Exatamente. Que é o título original, né? Do Devil May Me Do It. Porque a Ordem do Demônio, em português, tipo, traduzindo literalmente é a Ordem do Demônio, porque o demônio é uma ordem. Mas quando eu vi a Ordem do Demônio lá no comecinho, quando falaram o título, sem eu saber o que era, parecia que era tipo uma seita. E não é isso. Então, assim, isso tudo aí que acontece, quando ele falou, o diabo mandou eu matar o cara, é depois que ele participa de um exorcismo, né? De uma cerimônia ali de exorcismo, de um molequim, que é o cunhado dele, né? É, é o irmão da namorada dele ali, né? Que é o Julian Hilliard, que é justamente um moleque que tá aí aparecendo nas paradas tudo agora. Que apareceu em WandaVision, ele é um dos filhos da Wanda e ele também fez a maldição da Residência Hill. E ele faz um papel muito bom na Maldição da Residência Hill, cara. Faz. Gosto muito dele lá. E aí, já no comecinho do filme, acontece ali o lance da tentativa de exorcismo do garotinho. Inclusive, tem aquela bela referência no começo ali, tá até no trailer, referência ao exorcismo, o exorcista, né? Exorcista, bonita referência. Bonita referência, né? Referência formosa, eu diria. Achei muito legal. Eu nunca tenho assistido o exorcista, porque eu tenho um problema sério com filme de terror, principalmente o exorcista. Cara, aí a gente até entende, né? Porque muita gente tem problema sério com o exorcismo, né? Mas eu achei bonita a referência ali. E aí, já de começo, eu comecei a pensar em algumas músicas que trazem mais pra esse gênero metalístico da vida, mais do metal. Eu acho que não tinha como a gente pensar em músicas de outro gênero. É, muito difícil. Achei muito difícil. E aí, tinha duas músicas do Slipknot, ficou na minha cabeça, mas... Unscented, que é do último trabalho deles, mais recente, encaixou muito bem ali, principalmente com algumas cenas, que inclusive estão no trailer, que o Arnie já tá preso, e ele tenta ler a Bíblia, e os caras falam assim, se você consegue ler a Bíblia, quer dizer que você não tá possuído. E aí, na letra da música, fala que as Bíblias não funcionam contra ele. Aí eu falei, cara, encaixou muito bem isso, velho. Cara, você sabe, né, contando aqui pra galera, eu não sou muito fã de Slipknot, não é uma banda que eu ouço assim, mas eu ouvi dizer que o último disco deles tá bem bom. Eu gostei, cara, eles... Traz uma coisa que o Iowa, que é o segundo disco deles, tinha bastante, uma coisa mais experimental, com bastante coisa meio industrial, assim. Eu gostei bastante, mas tem algumas músicas que não me agradam muito, eu acho que o trabalho anterior é melhor que esse. Então, cara, você veio aí pra um metal mais contemporâneo, um metal mais modernoso, né, nessa onda aí do novo milênio do metal, eu vou ficar aqui num metal mais tradicional. Porque assim, gente, quando... vocês talvez tenham visto o trailer do filme, né, e aí aparece no trailer que a gente tá falando aqui, tirando o negocinho que você falou que eu posso considerar que seja um mini spoilerzinho, mas a maioria das coisas que a gente tá falando tá no trailer, então não é grandes coisas, né, não são grandes revelações. Aparece o cara todo ensanguentar lá, todo cagar de sangue, e aí o policial mais inteligente do mundo consegue passar por ele com o carro, pra depois voltar e falar, aconteceu alguma coisa? Não, saiu sangue do meu umbigo, né, é um negocinho que você pensa, meu Deus do céu. Acabei de fazer uma cesárea. É, esse policial, quando eu vi o trailer eu já fiquei, mas, velho, esse policial é meio... Mas é aquela velha história, né, precisa ter um cara burro nesse filme. É, mas ainda bem que nesse filme não tem tanta gente, é só esse policial aí que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né, ô Michael Chavez, por que que você não fez um trabalho decente com esse seu ator aí? Mas enfim, aí depois que o policial aborda o cara desse jeito esquisito, ele fala, eu acho que eu machuquei alguém, porque justamente a ideia é que ele não saiba porque naquele momento ele tava possuído e quem matou foi coisa ruim. E aí eu me lembrei de uma música, que é uma música do Diamond Head, que é uma banda da New Wave of British Heavy Metal. Caramba, cara, que nome gigantesco. Você nunca viu? Cara, isso aí é a nova onda do metal britânico que surge ali por volta de 1980, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e uma das maiores bandas do universo faz parte desse momento aí, que é o Iron Man. Sim. Mas a banda de que eu vou falar aqui é o Diamond Head, e eles fizeram um disco muito clássico, que é o Lightning to the Nations, o primeiro disco dos caras e já é clássico assim, absoluto, né, cara? Lançaram esse disco em 80, especificamente 80, e tem essa música, Emma Evil. Eu não conheci essa música primeiro com o Diamond Head, eu conheci com o Metallica, porque o Metallica coverizou essa música por volta ali de 84, 85, eu sei que entrou nas edições bônus do CD do Ride the Lightning, que saíram muito depois, né, gente, porque naquela época tinha o CD, e eu ouvi essa música num bootleg que eu tenho do Metallica, um piratão mesmo, assim, aqueles nervosos que me pagam caro pra caramba, e aí depois eu fui ouvir o Diamond Head, e a música é muito boa, cara, e basicamente a pergunta, Emma Evil, é uma pergunta que o Arne Johnson se faz no filme. Pera, será que, se não foi o capeta então, eu sou doido, eu sou ruim, eu sou do mal, eu sou eu que quis fazer isso, né, e isso é, é pesado, é pesado. É mais louco quando você pensa que se trata de um caso que efetivamente foi julgado pelos tribunais lá dos Estados Unidos, né, cara? É, é o primeiro caso da história em que alguém se diz inocente porque cometeu um crime e porque o cramulhão foi lá e falou pro cara fazer, né? Exato. Mas alegou a possessão demoníaca no caso, né? E cara, eu acho bacana porque assim, o James Wan, ele criou o que a gente entende como o terror blockbuster dos anos 2000 e pouco, sabe? o terror pipoca ali, que é um tipo de terror muito lucrativo. Sim. Tá levando, quer dizer, agora não tá, né, mas levou muita gente para o cinema, né? Ó, ele dirigiu os dois primeiros Invocação do Mal, ele dirigiu os dois primeiros Sobrenatural e ele dirigiu o primeiro Jogos Mortais. Todos eles criaram um universo Sobrenatural, nem tanto, que foram quatro filmes, ele dirigiu dois e os outros dois são bem fraquinhos. do Sobrenatural, eu assisti só o primeiro, inclusive eu tomei um Patrick Wilson, tá lá também, e tem uma cena que aparece ele ali, que eu, mano, eu gelei, eu gelei naquela cena. É a cena clássica do Sobrenatural. E, pô, Jogos Mortais foram sete filmes e agora saiu o oitavo, que é o Spiral, o legado de Jogos Mortais, né? E fora isso, ele ainda foi dirigir o Velozes e Furiosos 7 e dirigiu o Aquaman. Ou seja, o cara é meio Midas. Ele resolveu fazer um negócio, vai fazer dinheiro pra caramba, né? Então, assim, cara, ele não deixa as criações dele de lado também, porque ele é produtor de todos os Jogos Mortais e de todos os filmes do Invocaverso, que, no caso, são os três Invocação do Mal, os três Anabelle, a Freira e a Maldição da Chorona. A Anabelle eu só assisti o dois e, mano do céu, que agonia que eu passei naquele filme. Cara, e o pior é que nem é tão assim. Mas eu sou bunda mole, cara. Cara, olha só, eu entendo isso, mas qual que é a crítica que a gente faz justamente aos Anabelle? Tem muito susto. Tipo, o filme não pode sustentar nisso. E, cara, eu fiquei com mais medo do Michael Chavez fazer cagada do que o medo que a mulher passou quando a Batiba bate palminha no primeiro Invocação do Mal. Que aí também é a cena clássica ali de susto, né? Acho que não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Mas, deu certo. No fim das contas, deu certo o rolê. O que acontece é que eu tive muita impressão. O Michael Chavez fez umas aulas com o James Wan, sabe, cara? Ele aprendeu muito sobre o posicionamento de câmera, que é um negócio que ele não fazia muito direito. Os travelings, que é a câmera passeando pelos lugares, assim, que é uma característica marcante do Invocação do Mal. Ele faz direitinho. A iluminação, ele usa muito melhor do que ele usou numa versão da Chorona, né? Então, assim, eu acho que o James Wan falou, filho, vamos fazer a intensivão aqui? É, porque, querendo ou não, o cara vai mexer, tipo, com a criação do cara. É quase como se fosse um filho, né? Então, fala assim, ó, aqui você tem que tomar cuidado, cara. Um filho demoníaco, mas, né? E, assim, cara, é claro, é óbvio, assim, é evidente que ele tá tentando simular a direção do James Wan. Sim. E, cara, foi bom. Foi, eu gostei bastante da direção dele. O roteiro é do David Leslie Johnson, que é o mesmo roteirista do Invocação 2 e também do filme A Orphan, que é também um baita clássico aí, recente de terror, né? E eu achei legal, cara, porque aí a gente entra no roteiro. Ele não aposta nessas sequências muito longas e que momento vai dar um susto no fim dessa sequência e ele não aposta também numa continuação da mesma tendência que é usada no Invocação do Mal 1 e 2, que é o filme de Casa Mal-Assombrada. Invocação do Mal 3 não é filme de Casa Mal-Assombrada. Ele é muito mais um filme investigativo que permeia ali junto com o casal Warren, né? Ele, tipo, meio que deixa a família que tá, ou a pessoa que tá possuída meio de lado pra focar nos Warren, na história deles. Exato, porque os dois primeiros Invocação do Mal são dois filmes de Casa Mal-Assombrada com uma família. A família é vítima do... Não sei o lado que for, né? Os dois capetos que tem lá nos dois primeiros filmes. Os dois capetos. Eu achei engraçado falar... É a Batiba e o Valak, primeiro e segundo. É, mas no 2 ainda tem o, tipo, o cara que... Porque a Valak é mais diretamente ligada à Lorraine do que o diabo que tá dentro da casa. Não, o diabo que tá dentro da casa é o Valak. É? É, ele que tá mandando o véio fazer as coisas que o véio tá com medo do satanás. Ah, é verdade. É que faz muito tempo que eu assisti. Acho que você devia assistir de novo. Não. Pô. Tá, vamos lá. Agora vem, assim, um probleminha ali, por quê? Porque, cara, as propagandas do Invocação do Mal 3 foram... É o filme mais assustador da franquia. Só que não é. Não é. A grande questão é que isso não é um problema. Porque, cara, eu quero ver... Como eu já falei outras vezes aqui, eu quero ver uma história bem contada. Eu quero ver o climão de horror. Isso é criado. É que, assim, a gente não vai entrar em mais detalhes aqui. Mais pormenores. Porque a escolha até do verdadeiro vilão do filme muda muito o que se espera do Invocação do Mal. Sim. E eu acho isso legal. Eu acho isso muito bom. Sem contar que ainda deixa ali mais um rabicho ali pra fora pra criar mais spin-offs. E mais criaturas e mais coisa aí pra fazer. Mais filme, obviamente, ganhar mais dinheiro. Agora, meu velho. Agora vamos falar aqui, o último ponto aqui que a gente vai tratar, é o que eu considerei um defeito realmente grande do filme. Muito legal. Então, abordando aí essa história de alegar no tribunal que o cara foi possuído pelo capeta, tudo bem, beleza. A primeira cena do tribunal é um alívio cômico muito legal. Sim, mas um alívio cômico muito bem construído. Muito bem construído. Dentro da narrativa e rápido, sem ficar com... É, não tem as piadinhas. É, não tem as piadinhas. Na verdade, não é uma piada, né? É uma gagzinha visual ali que funciona muito bem. Mas aí vem o meu problema. Cadê o tribunal? É. Sabe? Porque eu fiquei esperando, quando eu soube que era um filme de tribunal, eu fiquei esperando algo como o que acontece, por exemplo, no exorcismo de Emily Rose. Sim. Que é, efetivamente, um filme de terror de tribunal. E focou tanto... Olha, eu não reclamo de ter focado no casal Warren, mas focou tanto... Que essa parte ficou de lado. E aí, faltou. É, parece que eles lembram rapidamente em alguns pontos ali, mas viram uma história completamente secundária. Esquecível, inclusive. Porque ficou muito legal a trama dos Warren. Mas a trama do Warren Johnson, ela ficou ali, ó. O cara foi, participou do exorcismo, matou o cara, foi julgado e ficou esperando o Warren resolver o problema dele. Uai. Sabe? Isso é um certo defeito roteirístico ali de mostrar uma coisa que parecia ter importância e que, o pior, deveria ter importância, né? Mas não teve. E aí, a gente fica um pouco chateado. Mas, cara, perto das bombas que foram, a Freira, que eu me peguei dando risada no filme. Nossa, a sequência mais pro final de A Freira é completamente risível, cara. Sabe? É um tipo, umas coisas assim que você fala, mano, não tá acontecendo isso, mas tá risada, cara. E aí, eu penso, cara, não é isso que eu quero. Quando o filme de terror tem momento de comédia, beleza, mas quando a comédia é involuntária, aí fica difícil. E A Maldição da Chorona, nem isso aconteceu. Ele só é um filme ruim mesmo. Então, perto dessas bombas, Invocação do Mal 3 é um baita filme. E pra quem é fã de terror, cara, só não vai esperando a sequência lógica do Invocação do Mal 1 e 2. É um outro filme. Mas dá pra você aproveitar bastante. É isso, cara. Tudo certo? Tudo certo. É, eu fui, assim, com os dois pés pra trás, assim, porque eu já falei que eu não sou fã de filme de terror, eu tenho muitos problemas de ser muito medroso, eu não gosto de ficar tomando susto toda hora, mas eu assisti esse filme e apesar de algumas horas o clima de tensão me fazer esperar que eu vá tomar um susto, isso não acontecia e isso me fez gostar mais do filme, porque eu consegui prestar mais atenção em como ele é bem feito artisticamente. É, mas esse é o bom terror, né? Sim. Esse é o bom terror, cara. E é o que eu senti muito assistindo um filme que hoje, toda vez que alguém me pergunta assim, um filme bom de terror pra assistir, eu já falo, hereditário. Sim. Que é um baita filme, cara, eu assisti, sei lá, umas três vezes no último ano esse filme. Sim, pra caramba. É esse terror mais novão, né, cara? É, estão aprendendo a dirigir o terror de uma outra maneira. É difícil escolher terror. Sim. Porque se for só pra tomar um susto é fácil, é uma fórmula fácil de se criar. Galera, é isso aí que a gente tinha pra falar pra vocês. sigam-nos nas nossas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Clica no link aqui no primeiro comentário pra acessar a playlist com todas as músicas que a gente fala aqui nesse programa. inclusive, acessando a playlist, você já tem até uma... um gostinho do que vem no próximo programa. É. Porque a gente tem mais música lá do que já publicamos aqui no YouTube. Elas vão entrar nos próximos. É uma espécie de spoiler do que você pode esperar nos próximos programas. É um spoiler, assim, misturado com uma investigaçãozinha. Mas o que será que os caras vão falar? Com que filme que a gente pode relacionar isso aqui? E é isso. Aí a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Um beijo e até o próximo vídeo.